Começou a tão esperada, a tradicional quinzena de aniversário da Castelo Móveis Decorações para comemorar os 27 anos de história. 27% de desconto à vista em todos os móveis, seja do showroom ou sob encomenda. Do dia 15 ao dia 31 de maio, agora é a hora para você deixar o seu lar do jeito que você sempre sonhou. Castelo Móveis Decorações, a vinda do Presidente Castelo Branco, número 1212. E aí